Boa tarde, como todos vocês já me conhecem, sou a Karen, farmacêutica da matéria pura e hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu sou extremamente apaixonada, que se chama homeopatia. Por que hoje? Porque entramos no mês de novembro. O mês de novembro é o mês internacional da homeopatia. Vim explicar um pouquinho para vocês sobre o que que ela é, como ela funciona. Então, da onde surgiu a homeopatia? A homeopatia surgiu em mil e oitocentos por um doutor chamado Henneman. O que que ele fazia com isso? Por que que ele criou a homeopatia? Ele tratava os doentes, ele tratava muita gente, todo mundo com enfermidades, com os antibióticos que foram lançados pós-guerra, ele achava que aquilo não era tão interessante, ele achava que medicação, tanta medicação para a pessoa não era muito bom. O que que ele fez? Ele desenvolveu, depois de muito estudo, porque tem gente que acha a homeopatia é uma alternativa. Não, ele foi muito estudado e ele desenvolveu um medicamento que fosse igual a pessoa, igual o que a pessoa sentia. Isso que é a homeopatia. A homeopatia é tratar a pessoa com o sintoma que ela tem. Então, ele foi estudando várias substâncias, sejam elas de animal, de origem animal, de origem vegetal, de origem sintética. Ele desenvolveu tudo isso para, vendo cada substância, que efeito tinha no corpo sadio. Se ele tinha aquele efeito no corpo sadio, ele combateria a doença que teria aquele efeito. É isso que acontece com a homeopatia. Depois de Hahnemann, veio várias outras escolas. Então, a gente tem uma escola que se chama Onicista, que é aquela homeopatia que é dada para aquela pessoa em específico. O que que o homeopata faz? Durante a consulta, ele quer saber como é que a pessoa dorme, ele quer saber como é que de lado ela come, se ela gosta de comida quente ou fria, que tipo de coisa. Ele analisa a pessoa e cada um de nós temos um similium, que é essa homeopatia, pertencente a cada um. Essa a gente não pode oferecer para o vizinho, essa homeopatia é nossa. E daí, o que que aconteceu? É muito difícil se achar esse similium. Então, o que que os homeopatas fizeram? Ah, então vamos tratar que nem Hahnemann tratava também. Hahnemann também tratava a doença com a doença. Então, são escolas pluralistas que a gente chama. Então, tem a Onicista que trata aquela homeopatia que é daquela pessoa. E tem as pluralistas, que daí são dados vários medicamentos, sejam eles individuais ou eles todos na mesma homeopatia, para tratar o sintoma que a pessoa tem. Então, trata rinite, trata dor articular, trata o psicológico. O homeopata consegue ter uma visão geral. Como é que funciona isso? Ele vai tratar a doença com o efeito que a medicação tem. Ah, então é daí, dá para dar para o vizinho? Não, nem sempre o efeito é igual. Por exemplo, uma rinite, vamos dar um exemplo? Uma rinite. A rinite tem pessoas que tem uma rinite seca. Tem outras que passam com aquele, e tem muito espirro. Tem outras que não espirram tanto, mas passam com aquele nariz escorrendo. Então, são tipos de medicações diferentes. São tipos de homeopatias diferentes. Ah, então tem como fazer? Tem. A gente lá na farmácia tem, a gente ajuda vocês a montar a homeopatia, a gente faz a homeopatia para cada cliente, né? E o que a gente faz também? Tu vai no homeopata. O homeopata, normalmente, é uma consulta de uma hora, uma hora e meia, então tem que se preparar quando você vai num homeopata. E tem vários, pelo Brasil a todo, vários homeopatas muito bons. É muito legal. A gente trata. O pessoal diz, aí, é uma aguinha. Não é uma aguinha. Ela tem uma energia muito grande ali dentro. Quanto maior o CH, que a gente chama, ou DH, quanto maior a dinamização, mais potente essa homeopatia é. Realmente, para os que vão analisar isso quimicamente, quimicamente não tem mais o medicamento. Mas existem muitos estudos provando que quanto mais dinamização, quanto menos medicamento tem ali dentro, mas mais energia, melhora o efeito dela. Ah, então eu posso tomar uma homeopatia lá em cima. Não, a gente tem que ter cuidado, porque a homeopatia também tem efeito colateral. Então, ela não pode ser tomada em uma dosagem muito alta. Ela tem que ser tomada em uma dosagem adequada para cada pessoa. Por isso que é bom ir até um médico homeopata ou ir na sua farmácia e conversar certinho. A gente, como farmacêutico, tem como as que tem habilitação e dentro da matéria pura, nós temos farmacêuticos com habilitação para também poder prescrever as homeopatias para cada pessoa. Então, procure seu médico. É um excelente remédio, sem tanta contraindicação, sem ter efeitos adversos tão grandes e trata a pessoa muito bem. É a melhor coisa. Eu sou apaixonada por homeopatia. Quem quiser falar comigo, pode ligá-la para a matéria pura. Eu, às vezes, estou em Porto Alegre, às vezes, estou em Carlos Barbosa, mas as gurias me acham, eu ajudo a conquistar vocês, porque eu acho que é um mundo tão bom. E a gente tem uma coisa boa, ele não tem interação com outras medicações. Então, a gente consegue tratar o paciente sem ter problema. Ele pode continuar com o tratamento que está fazendo, vai melhorando e daí consegue reduzir o tratamento com o seu médico. Então, o que a gente pode tratar? Vamos lá. Desde a rinite, de uma dor de cabeça, até uma tristeza muito grande, uma depressão profunda. Tu consegue tratar a articulação, consegue tratar todo o paciente. Então, a homeopatia serve para todo e qualquer doença. Só tem que achar certinho a homeopatia certa. Essa é a diferença. Por isso, falar com a gente, ou com os farmacêuticos, ou com o médico. Que daí a gente consegue adequar a medicação para cada pessoa. Quem quiser mais informações, se tiverem dúvidas, podem nos chamar pelo WhatsApp, tanto de Porto Alegre, quanto de Carlos Barbosa, que fica aqui embaixo. E estaremos à disposição para qualquer coisa, para qualquer coisa que vocês queiram saber, qualquer dúvida que vocês tenham. E pode pedir, posso falar com a Karen? As gurias me encaminham e eu entro em contato com vocês.